Cookies de aveia Agora é um ovo Duas colheres de manteiga derretida Meia xícara de açúcar no açúcar Uma xícara de aveia em flocos Meia xícara de farinha de aveia Colher de chá de fermento Tá muito bom Tá muito bom chocolate mamãe E pessoal, vamos fazer bolinhas Não esquece de fazer as apertadinhas Não esqueça de dar o seu joinha Yes! O toque final de chocolate Mamãe vai colocar no forno Não esquece de fazer o seu joinha Não esquece de fazer o seu joinha Não esquece de fazer o seu joinha Não esquece de fazer o seu joinha